Música Este ano já assinamos aproximadamente 70 termos de cooperação técnica entre prefeituras municipais e governo do estado. Daer, governo do estado, secretaria de transporte, para que possamos juntos, na verdade, buscarmos as soluções das estradas, em especial aquelas que circundam os municípios. Música A grande importância é fazer esse termo de cooperação juntamente com o secretário, que é o Costela, para nós poder fazer então esse termo de manutenção da estrada da RS325, que liga Novo Tiradentes a Piau. Música 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 Música